A notícia é, mulher falece após cair em cachoeira na região metropolitana de Curitiba. Uma jovem de 28 anos faleceu após cair em uma cachoeira na região do Capivari Mirim, em Campina Grande do Sul, no dia 24 de março. Bombeiros se deslocaram até o local com apoio de um helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, o BP MOA, bem como uma ambulância, e iniciaram um atendimento pré-hospitalar. Infelizmente, a vítima não resistiu e morreu no local. A mulher estava acompanhada pelo marido e amigos quando sofreu o acidente. Segundo o relato divulgado pelo Corpo de Bombeiros, ela caiu de cerca de 8 metros de altura e sofreu ferimentos na cabeça e no corpo. Conforme disse o tenente do Corpo de Bombeiros, Bruno Hanauer, abre aspas, eles já estavam finalizando a trilha, e realmente a cachoeira era próxima do final da trilha. Pelos relatos, ela foi mostrar alguma coisa para o marido dela, escorregou, e infelizmente teve traumatismo crânio-encefálico e algumas lesões pelo corpo. Fecha aspas. As equipes de socorro iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, que duraram cerca de 30 minutos. Conforme contou o tenente, abre aspas, foi feito adrenalina. Mantivemos o revezamento das equipes na reanimação, para que tentássemos dar uma possibilidade de sobrevida a essa vítima. Mesmo assim, ela não respondeu. Fecha aspas. Ainda, segundo testemunhas, a vítima e acompanhantes aparentavam estar preparados para a atividade. A equipe de Alta Montanha se solidariza com os familiares e amigos da vítima. E você, o que achou dessa notícia? Deixe sua opinião nos comentários. Essa notícia foi extraída do portal Alta Montanha. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! E você, o que achou dessa notícia?